Marcelo. Ah, o nome inteiro. Marcelo Klabin, o Rei Leão. Poxa, é imenso. E assim, eu ano passado, eu tava lá assistindo a premiação do Ubi Ferreira. E eu fiquei emocionado quando eu comecei a ouvir, na verdade, o depoimento das pessoas, principalmente quem subia pra receber o prêmio, né? Então, o depoimento das pessoas que falavam assim, nossa, como eu tô feliz de estar aqui, de ser premiado, de ser reconhecido por esse prêmio, ou reconhecido porque existe alguém preocupado, ou uma instituição, não sei, preocupada em desenvolver um prêmio pra um musical brasileiro. Todo aquele discurso que foi falado naquele dia foi, talvez, me dando consciência também, porque talvez eu não tinha essa consciência, da importância de ter uma premiação. eu me lembro que, eu não lembro quem foi que falou, mas eu me lembro de alguém comentando que fazia, já fazia anos que fazia teatro e que não conhecia aqui no Brasil, na verdade, essa procura do desenvolvimento do teatro musical no Brasil, que sempre assim, teve teatro de revista, não sei o quê, mas não conhecia como tava desenvolvendo o teatro. E que de alguns anos pra cá, o teatro musical foi desenvolvendo, foi criando, foi aumentando, foi ficando, vamos dizer, talvez uma indústria, um comércio, não sei, mas como foi desenvolvendo isso? E que esse prêmio é só mais um ato que faz com que isso desenvolva mais, e que tenha mais patrocinadores, e que tenha mais atores, e mais escola, teatro musical. Ou seja, esse prêmio é um fomento pra que isso continue acontecendo. E eu me lembro que nesse dia, não lembro quem foi que falou, mas que aquilo me emocionou, que eu falei, nossa, é realmente, a gente talvez não tenha, ou não tinha, eu desconheço, não tinha um prêmio que levasse isso a fundo do teatro musical brasileiro. Você tem de prêmio de teatro. Engraçado, eu não, eu não esperava mesmo que eu ia ser indicado, eu não sabia que ia ser aquele dia da indicação, eu não tava sabendo disso. E aí eu tava trabalhando nesse dia, no teste do Sister Act, na verdade, e aí eu tava lá na bancada, lá, vendo o pessoal fazendo o teste, e aí meu celular deu uma chamadinha, parabéns. Aí eu olhei e falei, nossa, alguém tá confundido que é meu aniversário, alguma coisa. e deixei abaixadinho lá. Aí deu uma outra chamada, parabéns. Parabéns, parabéns, do que? Parabéns. Um momento eu consegui olhar no Facebook, quando eu vi, eu fiquei deslumbrado, eu fiquei assim, não consegui acreditar que eu tinha sido indicado ao prêmio, porque pra mim era uma coisa, assim, era muito longe de ser indicado, eu não esperava isso mesmo. Barriga. Uma ansiedade, uma vontade de um banheiro muito grande, durante todo o show, lá, cerimônia. Fora isso, eu acho assim, eu fui assim, eu vi o ano passado, e eu acho que, se for igual o ano passado, que foi deslumbrante, que foi maravilhoso, que foi emocionante, já tá maravilhoso, é isso que eu espero. Essa emoção, de ver todo mundo feliz por existir esse prêmio, de ver todo mundo, uma confraternização, de todo mundo se encontrar, se for igual, se for isso, já tá ótimo. Mas, com certeza, vai ser melhor que isso, né? Com certeza, vai ser melhor, porque já é o segundo prêmio, a organização vai estar melhor ainda, não sei, acho que eu espero isso, eu espero... se for na barriga. Foi muito emocionante, assim, eu nunca tinha sido indicado, assim, até a final, tinha sido indicado uma vez ao prêmio Coca-Cola Brasil, que tem o Brasil, mas depois... Amém.